Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, é o Alanis aqui com vocês. Ai, meu Deus do céu, cara, eu estou aqui com o meu querido Alanis, porque, gente, que que é isso, cara, que trailer do Spawn é esse? Nossa Senhora, eu estou em choque até agora aqui, mano, eu estou coberto por aquela capa ali, ele já tirou minha pele, já fez tudo. Já, meu, o que é isso? Puta merda, cara. A gente esperava que o personagem fosse ficar foda, mas a gente não esperava que fosse tão foda assim, entendeu? A gente está com o trailer aberto aqui, a gente vai assistir com vocês, ver com calma cada pedacinho, entendeu? Fazer a nossa reação aqui, comentar com vocês o que a gente achou, e alguns pontos bem interessantes sobre o gameplay do personagem. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, está aparecendo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, logo em seguida do Alanis. Então vamos lá, Alanis está sem câmera porque está com problemas no PC, então não reparem. Vamos lá, meu amigo, vamos conferir esse trailer junto com essa galera deliciosa. O primeiro ponto é essa intro, linda. Cara, olha isso. Eu achei que eles iam passar um videozinho do Spawn antes de mostrar a intro dele no jogo na hora que eu vi isso daí. Aí eu vejo ele caindo no campo de batalha, eu quase, nossa, eu quase tive um orgasmo nerd aqui. Você viu a conversa dele com o Scorpion, né? Juntos nós podemos dominar os 10 infernos que eles falam. Aí o Scorpion fala, só se for sob minha liderança. Ele fala, então, com todo respeito, isso vai rolar ou não? Oh, é muito louco, cara. Olha isso, mano. Ele atravessando, passando para o outro lado, puxando a corrente ali. Sim, uma coisa que dá para notar no gameplay dele já, Lannius, ele é um pouco lento, você reparou? Ele é mais lentão, brucutãozão assim, entendeu? Mas não muito também, né? É, não muito. A gente percebe que, do que diz respeito às habilidades, é, mano. Então, dá para ver que ele bate muito. Sim. A gente está vendo aí vários visuais, a gente acabou de ver o visual clássico dele aí. Exato. Olha ele ficando invisível, cara, que roubado. Roubou o poder do Reptile, cara. Olha, machado, espada e tacape na cara, tá vendo? Olha isso, mano. Velho, que animal. Ele está com vários recursos muito loucos, cara. Claro que isso aí, cada coisa dessa que eles estão mostrando vai ser uma variação específica, né? Não vai ser tudo na mesma variação, então... Olha isso. Mas mesmo assim, cara, o lance deles conseguirem implementar a capa no combo dele... Olha lá, olha que louco você que fez um blow, velho. Chuva de tiro, mano. Olha essa cara. Olha a merda, mano. Olha só as mãos... Nossa senhora. Cara, que animal. Você está ganhando a água, mano. Correntinha e socão. Olha esse bagulho estourando na cara, meu mano. Olha esse fatality, velho. Cara, eu tenho um canso de ver esse fatality. Olha que animal isso, mano. Sai daí, fruta. Olha o maluco ali. Olha isso, cara. Vem aqui. Cara, é muito lindo, porque ele descasca a fruta e depois... Não, não está bom só descascar, não. Deixou acabar com o recheio dela também, vai deixar só o graveto. Entendeu? Nossa, cara. Olha esse malebolja. Nossa senhora. Esse malebolja ficou um animal, cara. Ficou. Está que pariu. Olha isso. Ficou muito louco, cara. Nossa, mano. Agora, pontos interessantes no gameplay dele aqui. Deixa eu até pular aqui a parte da intro novamente. Olha só, hein. Ó, ele tem ataques bons à distância, para poder compensar essa parada dele ser um pouco mais lenta, que a gente comentou, mas nem tanto. A gente vê ele utilizando armas de fogo também. Ó, que eles falaram que ele iria utilizar. E em uma das variações vai ter armas de fogo, não em todas. Sim. Olha aí, Alanis. Ele teleportando e indo atrás do cara e puxando a corrente. Já vemos o crushing blow rolando. Aquele ataque padrão lá, de dar um saltinho e uma porrada. De dar um hop, né? É. Eu gostei desse lance das armas irem picando, trazendo o cara de volta para continuar o combo. Sim, esse pedaço aqui, né? Exatamente. Ele pega embaixo ali, atrás, pula, continua o combo ali. Nossa, olha essa queimada, mano. Sim. Parece uma investida média que ele dá, ó. E as armas complementam embaixo, entendeu? Sim. Você viu que ele invocou um bicho do inferno aqui, mano? É, pois é, mano. Me lembrou o lance do Scorpion, lá, lá, lá. E o bichinho vem batendo os pés ali, dá um... Exatamente. Esse Kotalcan de Conan aí tá animal, né, mano? Tá muito louco, muito louco mesmo. Tá merda, cara. Ó, ataque de base de lula. Os pôrbando na corrente, os pôrbando na corrente, os pôrbando na corrente com a dele. Você viu? No golpe ali, ele enrola a corrente com a mão ali. Quer dizer, enrola a corrente na mão, né? Cravo-machado ali, isso. Cara, isso é muito louco. Olha o parry dele, ó. Isso é um space de parry, ó. Esse parry com animal, olha isso, cara. Ele utiliza a energia verde na capa dele. Aí quando o Iron Black atira, ele vai pra cima, ó. Muito louco, cara. É, mas você vê que ele, no parry ali, ele dá um low. E aí ele amplifica e continua atirando depois, né? Exatamente, ó. Mais um parry. Ó, a capa... A capa dele, Alanis. Você reparou que na capa dele ali, quando ele utiliza no ar, ela cobre uma boa distância no salto? Sim, pra caramba. E olha a distância que pega esse Fatal Blow, mano. Sim. Quer ver, ó. Beleza, usou o Crushing Blow de novo. Ele vai mostrar o salto lá, ó. Olha a distância que pegou esse negócio, mano. É, pega um monte pra... Olha a distância que pega esse Fatal Blow, cara. Ele solta uns... Acho que três mísseis, alguma coisa assim, que pegam no oponente, né, cara? É, tipo, são os três granadinhas ali, que explodem no ar. Se o cara tiver pulando, pega. Se o cara tiver meia tela, pega. Dá pra você fazer o lance da arma no chão. Na hora que o cara tá voltando, você manda o Fatal Blow, pega no ar, aí ele faz o regaço ali. As correntes quando ele utiliza. Mas eu acho muito bom esse lance de ele começar batendo com a capa e depois... com as correntes ali. Isso é igual pra ele ser o quê? Uns 11 frames? Sim. Esse lance dele usar as correntes assim, cara, cobra uma boa distância também. Dá pra você poder reparar uma coisa do tipo. Olha isso, cara. Ele usando esse ataque, que é uma espécie de grab isso aqui, né, mano, que ele faz, ó. Uma espécie de grab, não. É um ataque especial, quer ver, ó, que ele prende o oponente, quer ver? É, é, é parecendo aquele da... Ó, da Scarlet, né? Da Scarlet, isso. Sim. Ó, essa planadinha ficou muito louca, cara. Nossa, cara. Colocar essa planadinha aí é... É zueira. É pra deixar roubado, viu? Ó, ele dando um soco embaixo, a cordinha aí, a corrente, né, indo até o oponente. Esse negócio de segurar com a corrente, isso daí parece ser agarrão, mano, mas o cara fica invisível depois, velho. Não, isso pra mim, acho que é um golpe especial isso aqui, cara. Ah, é, pega muito longe pra ser agarrão. Ah, tá vendo? Pegou. Voltou a corrente, pegou, ficou invisível. Exatamente. Aí ele dá o grab ali. Sim, isso é um grab. Aí ele volta a aparecer. Ele tem dois tipos de parry diferentes, né? É, atirando. Aham. Olha isso, cara. Essa parte aqui da corrente, mano. Daquela amplificada ali já faz o regaço. Isso também é um ataque especial, provavelmente. É o mesmo que ele usando o Spartan, só que esse daí tem amplificado e o outro não. É. Repara que nesse momento aqui, ó, que ele vai usar o parry, ele dá uma energizada primeiro, olha lá, ó. Ó, energizou. Aí depois ele vai usar o parry, olha lá, ó. Tá vendo? Parece que é uma condição. Você não usa o parry normalmente. Você tem que dar essa energizada, tipo o Scorpion quando ele acende o fogo da corrente. Você energiza o spawn, parece, aí você usa o parry. Não sei se é assim. Ó, você viu que ele fez de novo, né? Ele energizou de novo ali. É, deixa eu ver aqui. Volta aqui de novo. Volta um pouquinho. Ó, quer ver? Aí, ó, energizou. Só que os braços agora, você reparou? É, pois é. Ele deve ser um lance de aumentar a defesa e o outro de aumentar o dano, cara. Sim, pode ser algo do tipo. Porque nesse parry que ele dá aqui, ó, aí, ó, ele energiza, fica os olhos dele piscando e a capa, né? É brilhando aqui, ó. Aqui nessa parte são os braços, ó. Repara. É. Fica o bracinho colocando a aura verde ali. Aí ele solta o perro do outro. E aí ele já manda um feito ao bloco em seguida. Deve dar um dano violento isso aí, hein? Sim. Deve aumentar bem mais o dano. É. Essas mãos demoníacas aí. 10% a mais. Cara, ele sobe o cara com a corrente, depois desce ali na cara. A explosão desse negócio, mano. E aí fica massinha verde ali depois. Sim. Ah, cara, esse é fatal. Vale a pena ver de novo. Olha o regaço que ele faz, cara. Olha o regaço que ele faz. Cara, muito foda. Ó, só vem a energia verde saindo ali. Isso que eu ia falar, cara. Ele usa a energia de plasma dele pra poder terminar de fazer um negócio com a fruta ali, entendeu? Nossa, mano. A gente tem bem pro cara ali. Nossa, olha isso, mano. Essa cena, cara. Esse malebol já ficou muito foda. Vamos comentar rapidamente aqui também, ó. Se eu não me engano, essa cena é meio que uma referência do filme, porque no filme do Spawn lá, quando ele vai pro inferno, é uma coisa parecida. Ele só tá sem capa, né? Sim. Vamos comentar rapidamente aqui, Alânio, sobre essas skins aqui, meu amigo. Essa skin do Kotal Kahn de Conan. Puta merda, velho. Tá muito louco. Sério. Kotal Conan? Kotal Conan, exatamente. A Jackie, ela tá com a skin da Replay, em Alien, pelo que eu vi na internet aqui. E o Aaron Black tá de Indiana Jones, cara. É, cara. Nossa, verdade. Sim. Eu não tinha me ligado, mas é verdade. É, ele tá de Indiana Jones. Ele tá com uma cara de Clint Eastwood, eu não tinha percebido que era o Indiana Jones. Sabe uma coisa que eu achei estranho? Eles liberaram uma imagem aí, com essas três skins, e uma skin a mais, com a Jackie, com a roupa do Spawn. Uma real Spawn ali, né? Que chega junto com o Spawn. É, só que assim, cadê? Por que que não mostraram ela aqui, no trailer? É, eles mostram ela depois. Depois? É. Ah, acabei de ver aqui no finalzinho. Ah, entendi, bacana, legal. Essa skin também eu achei muito legal, e muita gente vai jogar de Jackie agora, só por conta dessa skin. Agora eu jogo de Jackie. Exatamente, eu incentivo pro Alanios, mais uma vez aí, voltar pra jogar de Jackie. Spawn ficou animal, cara. Exatamente. Fica uma merda. Muito louco. Vamos só dar uma revisitada no trailer aqui de novo, só pra gente poder ver mais alguns detalhes que a gente tenha perdido, essa diáloga a gente já falou, entendeu? Muito foda. É a distância da capa ali, com o binho tranquilo de botão, um grab ali. Isso é grab, e o outro lado das três armas é grab também, né? É, os dois são grab normal. Aí um hopzinho, e aí já dá um combo, e aí já dá uma investida. Porque, caramba, mano. São duas magias ali. Ali ele já tá mostrando umas boas strings, ele já tá mostrando umas boas strings dele ali, que ele vai utilizar dentro do jogo, que cobrem boa distância, entendeu? Então, o espaçamento do spawn vai ser uma coisa muito legal, cara, de se ver ali. É. Agora a gente acabou de ver, acho que é o 1 dele, perde uma distância boa, mas, caramba, o golpe normal dele é 9 frames. É o que parece. É, eu acredito que o normal ainda vai ser 7, mas se for 9, caramba, ele vai estar bem em desvantagem, mas, tem essa questão dos ataques deles serem... É, a questão da distância. Porque, embora os golpes dele e tal, possam ser um pouco mais lentes, é... ele pega uma distância absurda e as magias dele são rápidas. Você viu esse low aí? Sim. Que rapidinho que é? Provavelmente vai ser o melhor ataque dele, cara, esse combo de chute aí. aqui embaixo, né, aqui, ó. É, olha lá. É legal que ele chuta, vai a capa, e depois ele termina. É, pois é. Então, uma coisa que... A galera que não conhece, que é bom, né, fala, porra, o cara bate com a capa, a capa dele é viva, né, mano? Exatamente, cara. Então, assim, literalmente, a capa bate também. É. Uma coisa que vale a pena comentar aqui, Alan, a gente viu uma entrevista que o Todd McFarlane deu pra galera do Shoryuken, um site aí, que ele deu pra galera do Shoryuken, que é um site bem legal aí também. Ele fala essa questão das variações de golpes que a gente acabou de ver do spawn aqui, o seguinte, a gente vai poder jogar com o spawn místico em uma variação, com todos os poderes dele, a gente vai jogar com o spawn com as armas em uma outra, e o spawn fist cups, que é porradeiro, em uma outra variação, entendeu? Então tudo que a gente tá vendo aqui, a parte de combo vai ser uma variação, a parte dos poderes em outra, e a parte que ele tá utilizando as armas, por exemplo, igual ele utilizou a distância ali, vai ser em outra variação também, entendeu? É, mas ao que parece, mesmo ele usando todas essas, tendo todas essas variações, usando todas essas habilidades, ele aparentemente parece ser um personagem que é main brawler, né? Você não vê em nenhum momento ele zoneando, você vê ele indo pra cima, terão diversos artifícios ali, mas em nenhum deles você vê ele tipo zoner, sabe? Alguma característica nesse sentido. É literalmente uma situação de tipo, olha, com essas habilidades, com essa variação você usa até os golpes, com essa até os golpes, com aquela outra até os golpes, mas a característica dele é porrada, é ir pra cima e sair dando combo, entendeu? Exatamente, exatamente, cara. É o que pareceu, porque ele tá em todos os momentos ali, ele tá avançando, ele tá indo pra cima, ele tá fazendo combo, e cara, na moral, esses golpes, eles são muito animais, cara. Sim, cara, muito irados mesmo, muito foda, entendeu? Uma coisa que o Todd comentou nessa mesma entrevista do Shoryuken, foi que a única condição que ele colocou foi, eu quero que esse personagem no seu jogo, seja um personagem pra fã de videogame, pra fã de Mortal Kombat especificamente, mas a ideia é a seguinte, ele tem que estar no seu jogo, e os caras que não conhecem ele, tem que falar, mano, esse cara é muito foda, eu quero jogar com ele, esse é o meu favorito. Vai ser o meu personagem favorito, e um ponto legal também, disso aí que ele tá falando, é pra galera correr atrás das histórias do spawn depois, cara, poder prestigiar o personagem aí também, entendeu? Por isso que ele quer, por isso que ele soltou as amarras da Netherrealm, vamos dizer assim, entendeu? Pra eles poderem fazer o que eles quiserem com o personagem, e eu acho isso uma ótima jogada de marketing, muito foda, cara. É, e, meu, caras mandaram muito bem, sim, caras realmente souberam aproveitar o personagem, as habilidades dele, o que ele pode fazer, tem mais coisa que a gente precisa ver dele ainda, porque, né, tem, no modo de treino lá, tem a parte de customização com um monte de coisa que a gente precisa ver. Exatamente, cara. Mas, cara, tá sensacional isso que eles mostraram pra gente até agora. Sim, tá muito lindo, cara. A gente ainda vai fazer um vídeo aqui ainda do Spawn essa semana, entendeu? Com o negócio de design dele, a gente tá com um material bem legal aqui pra poder mostrar pra vocês, e a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo da gente falando sobre as habilidades do Spawn aqui, de maneira mais dinâmica, indo e voltando o trailer e tudo mais. Agora a gente passa a palavra para você, querido despertador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo, o que vocês acharam do personagem, cara. A gente quer muito ver a opinião agora de cada um aqui na seção de comentários, porque tá foda demais, a gente mal pode esperar poder pegar esse personagem e poder jogar aí. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a adicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada, o poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fui! 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 Obrigado.